A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, lançaram nesta quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. O tema deste ano é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e o lema Quero Ver o Direito Brotar como Fonte e Correr a Justiça Igual Riacho que Não Seca, com foco no saneamento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de vida. Além da espiritualidade, a campanha de 2016 coloca o cristão a pensar que mundo queremos para hoje e para gerações futuras. Saneamento básico é um direito e dever de todos, mas começa principalmente dentro dos lares. Dados divulgados pela CONIC mostram que, mesmo figurando entre as maiores economias do mundo, o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. O Estado brasileiro tem deficiência na prestação de serviços relacionados ao tratamento de água e esgoto e da coleta de lixo. Com uma linda missa, vários fiéis foram a matriz de Nossa Senhora da Conceição no centro de Linhares para dar início ao período de quaresma, considerado um tempo de renovação na vida cristã. Tempo de reconciliação, de união, de comunhão e de poder eles refletirem mais sobre a vida nessa terra. A importância da quaresma, depois do carnaval, é a gente se unir, se juntar com a família e fazer as coisas que tem que ser feita, guardar a quaresma, preparar, procurar ir à igreja, orar, agradecer a Deus por todos os momentos e se guardar um pouco dessas coisas que vêm acontecendo, de tantas coisas ruins neste mundo nosso e a gente tem que se preparar e se guardar mesmo. O Paracus Celésio Petri acredita que se cuidarmos do agora, teremos o depois. Ele ainda explica melhor como surgiu o tema. Desde 1964 a Igreja no Brasil lança essa campanha. Este ano marca a quarta campanha de forma ecumênica. E é interessante porque a palavra ecumenismo vem de duas palavrinhas gregas. Oicus é casa e a casa que é comum. Esse é o tema, casa comum, que é o tema do ecumenismo. Se a gente olhar o cartaz, que é uma obra de arte, ele retoma justamente o projeto do paraíso. E o projeto do paraíso, criando os seus paradoxos, é quando nós estragamos, nós criamos um mal-estar para a nossa própria sobrevivência. Então, casa comum é o lugar que queremos construir. O que fazemos e destinamos do nosso lixo? Como que é feito e onde vai o nosso esgoto? A água em que bebemos? Então, assim, nós queremos fazer muito bem a justiça social do lugar que nós vivemos. Então, a nossa responsabilidade, ela nasce até antes da importância da responsabilidade do governo do Estado.